Luvas Blue Gems no CS2 acabam de aparecer com a última atualização do beta fechado de testes do jogo. Se liga só, essas daqui são uma das melhores luvas Blue Gems. Pra quem não tá ligado, tem dentro do CS a luva Hydra, case hard, né, de aquecimento de aço, mas antes elas não podiam ser Blue Gems. E agora a gente está olhando com a atualização do CS2 pra uma luva aqui que passa a custar, sei lá, 15, 20 mil reais, talvez até mais em boas condições com float baixo. Vamos lá, vou explicar tudo o que aconteceu, tá, junto com o update do loadout, do novo menu de compra do CS2. A gente recebeu também algumas outras atualizações em skins, por exemplo, luvas com patterns raros, como o Crimson Kimono, não estavam aparecendo quando ela era Max Head, tá, no CS2 estava bugado, agora, por exemplo, já está aparecendo, se liga só, essa daqui é uma Crimson Kimono Max Head. Alguns outros itens também sofreram alterações, por exemplo, case hardneds, aparentemente estão aí mais belas, essa daqui é a minha faquinha no CS2 e meu amigo, esse update deixou ela um pouco mais clara e um pouco mais bonita. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com, use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Mas voltando ao link da descrição, voltando para as Hydra Gloves, que são basicamente a maior mudança nessa atualização. Antes, no CSGO, a gente podia ver que independente do pattern dessas luvas, elas eram iguais, tá? Desde o pattern 1 até o pattern 999, você tinha a mesma textura aplicada nas luvas, o mesmo visual e nem perto de ser blowjam, apesar de ser uma skin case hardneds. Ela não se comportava igual qualquer outra arma case hardneds, que tinha variações na textura de acordo com o pattern. Portanto, no CSGO, não era uma combinação muito bonita, como vocês podem ver aí, as luvas Hydra Case Hardneds com facas Blue Jam. Não ficava tão legal porque a luva é muito dourada e pouco azul. Com isso, essas luvas nunca tiveram uma grande demanda, mas isso acaba de mudar. Se liga só o gráfico dessa luva em condições Field Tested. Olha o boom que acabou de dar. Vou dar um zoom maior ainda para vocês poderem entender. Essas luvas em Field Tested estavam vendendo aqui, ó, para uma mininha de R$485,00. Agora, esse preço já está subindo. A gente viu algumas vendas aqui, ó, passarem de R$1.000,00, cara. Essa daqui, uma venda de R$1.500,00 no mercado da Steam, de uma luva dessa daqui, Field Tested, com certeza, devia ter bastante azul. A gente tem o mesmo efeito acontecendo aqui nessas luvas na versão Minimal Wear. O mínimo aqui estava perto de R$800,00. Agora, algumas vendas passando aí de R$1.600,00, R$1.700,00 pela luva Minimal Wear. No momento, a mais barata anunciada, R$1.355,00. Isso daqui é o dobro do mínimo que a gente estava vendo no dia antes da atualização. Ou seja, a gente pode entender que as luvas acabaram de dobrar de preço. Mas, claro que não é qualquer luva dessa daqui que vai ficar linda no CS2, tá? Assim como facas, enquanto a gente tem mil patterns, cinco facas são muito bonitas. A mesma história vai acontecer nas luvas. Não vão achando que é só comprar qualquer uma dessas luvas aqui que você vai fazer um lucro. E, pois bem, já procurei na database e encontrei os melhores patterns. Não tenho certeza ainda qual que é o top 1, ninguém sabe. Mas olha só o pattern 31 da luva Hydra Case Harned. Esse daqui é um pattern provavelmente considerado Tier 1. Eu acho que vai ser assim que a galera vai classificar as luvas, tá? A gente vai tentar chegar num Tier 1 para alguns patterns ou também Max Blue. Vai seguir a mesma ideia das luvas que são kimono. Quando você tem uma quantidade muito alta de vermelho lá, as famosas Max Red, elas são consideradas Tier 1. Podemos estar olhando aqui para uma das Tier 1 já descobertas e é muito linda, cara. Outro pattern que aparentemente também é Tier 1 é o pattern 310. E esse daqui, cara, provavelmente é um pouquinho pior do que o outro que a gente acabou de olhar porque tem uma mancha dourada, tá? É isso que a gente vai precisar analisar. As manchas douradas e o azul oceano. Mas essa luva está sensacional. Eu, particularmente, não teria no meu kit porque eu não gosto desses espinhos, dessas serpentes da luva Hydra, né? Desse estilo de luva em geral. Pelo que me parece também, esse pattern aqui, 143, é um dos patterns Tier 1. Apesar de ter esse dourado aqui, cara, só aparece no inspect. Eu acho que dentro do jogo, essa parte dourada aqui, na verdade, ela fica um pouco mais para baixo, mais escondida. Então esse pattern também é sensacional porque a mão esquerda é totalmente azul. E a mão direita, aparentemente, está muito boa. Olhando a galera comentar e tals no Twitter, eu achei esse pattern também, que é o 399, que ele tem a cicatriz, cara. Ele tem a SCAR aqui da K661, o que significa que é um azul oceano que está aqui nessa parte esquerda da mão. Mas ela tem algumas manchas, então eu não acho que seja uma luva Tier 1. E, tipo assim, realmente tem uma galera na internet aí pesquisando os mil patterns, tá? Esse aqui é outro que eu vi comentando que é bom. O 221, a gente vê aqui a mão esquerda perfeita. A mão direita tem uma mínima manchinha dourada, mas essa luva está sensacional. Comparando com o que era essa luva no CSGO. Já já a gente vai conversar sobre o fato disso aqui ser realmente uma mudança ou ser um bug. E, pois bem, eu não vou ficar aqui pesquisando pelos mil patterns, mas aí mais uma que está bonita, tá? Pattern 392. No geral, eu acho que todas vão ser bem parecidas, tá? Dessas melhores, assim. Bom, temos algumas perguntas, tenho algumas respostas para vocês. E a primeira é, vale a pena investir em alguma luva dessas ou é doideira? E a segunda é, será que é um bug? Será que é real? Não sei. Vamos começar pela segunda pergunta porque ela responde a primeira. E para isso, eu estou analisando aqui uma luva com insonkimono aleatória, tá? Eu vou pegar alguma outra na nota base e analisar para fazer a comparação que eu quero. E pronto. Abri uma segunda luva aqui no Inspect. Percebam que ela já está um pouco diferente da luva que a gente estava inspecionando antes. E está aqui uma terceira variação. Dá para perceber que foi corrigido o bug das luvas. No CS2, quando você inspecionava qualquer luva, ela não mudava a textura, a localização aí do pattern. Não estava afetando nada nas luvas. Então, você inspecionava uma luva e inspecionava outras luvas, elas eram idênticas. Mas agora, como eu mostrei para vocês, cada luva está diferente. Esse bug foi consertado. Essa daqui é uma Chris Fokimono Tier 1. Então, o fato deles terem corrigido essa luva aqui em específico. E agora, vamos inspecionar uma segunda luva para ter certeza. Vamos fazer a prova real. Luvas Emerald Web, onde o pattern também importa. Ó, temos aqui uma luva aleatória. A gente consegue ver na mão direita dela aqui, ó. Tem, tipo, uma teia que não está centralizada, mas tem uma teia começando aqui. E pronto. Já vimos que não tem aquela teia aqui na esquerda. Essa luva que tem uma teia quase que boa aqui. Não está exatamente aparente, mas está quase que boa. Ou seja, as luvas agora estão comportando-se de acordo com o seu pattern. Isso é muito bom. Portanto, respondendo aquela pergunta, na minha opinião, não é um bug. Se outras luvas estão também se comportando baseado nos seus patterns, não é um bug. E sim, uma correção que eles fizeram. Porque há muito tempo, realmente, essa luva estava bugada. Com essa atualização, eu dei uma percebida também. Que as AKs Casey Hardened, nas suas partes aí azul da textura, está um pouco mais bela. Um pouco mais clara. Então, eu acho que eles mexeram nas skins Casey Hardened em geral. E resolveram um problema do passado, digamos assim. Que era a luva, né? A luva Casey Hardened. Ela tinha uma baixa demanda. A galera não queria muito. Isso podia afetar até mesmo na caixa, onde ela era dropada, né? A galera não teria tanto interesse, assim, nessa luva em específico. E agora a galera vai provavelmente ter mais interesse. Principalmente os colecionadores de skins Blue Gems. E bem, eu deixei a primeira pergunta no ar. Que era se vale ou não vale investir em luvas, né? Hydra, Casey Hardened. E olha, a minha resposta vai ser bem genérica. Se qualquer um chegar e me perguntar. Vale a pena investir em uma faca Blue Gem? Vale a pena investir em uma Cá Blue Gem? Eu vou responder sim, se você considerar que é uma skin que é rara. Porque existem poucas unidades no mundo. Ela tem uma baixa liquidez. Não é uma demanda muito alta. Não tem toda hora gente se interessando. Mas a oferta é muito baixa também. Pouquíssimos colecionadores por aí tem facas como essa. 100% azuis. E também pouquíssimos colecionadores no mundo vão ter essas luvas Casey Hardened. Com uma grande quantidade de azul considerado bom pelos colecionadores. O que seria o Tier 1. Que teria que ser azul completamente na mão direita. E um azul muito bom na mão esquerda. Essa daqui, por exemplo, que nem é uma Tier 1. Mas é um dos melhores patterns. Eu já descobri o valor dessa luva. Pelo menos o valor que eu teria que oferecer. No mínimo pra conseguir comprar ela. Porque eu tava conversando agora mesmo com um colecionador que acaba de snipar essa skin aqui no mercado. E tipo assim, ele pagou muito pouco. Tenho certeza que ele pagou o preço de marketing. Que é aquilo que a gente tava vendo ali no mercado da Steam mesmo. E agora ele me falou que ele já tem uma oferta de 2 mil dólares. Ou seja, 10 mil reais. Percebam que o float é alto. É uma luva fio de teste de 0.36. Mas por alguns momentos a galera tá comentando aí. Que esse pattern 221 é muito bom, né? Eu vi algumas mensagens no Twitter, no Reddit da galera falando que esse pattern é um dos melhores. Portanto, se você vai investir numa luva dessa, cara. Pagar 10 mil reais pode ser um susto. Mas também pode ser uma oportunidade. Porque daqui a pouco pode ter alguém procurando uma luva dessa disposta a pagar mais. Então concluindo o pensamento. Investir em uma luva dessa, comprando ela por um preço justo ou perto do mercado hoje. Seria uma oportunidade muito boa, tá? E com certeza lucrativa para o futuro. Caso isso daqui não seja um bug. E não seja algo que a Valve fez por engano. E vai consertar. Mas comprar uma luva aleatória. Uma Hydroglobs case hard aleatória. Pode ser um tiro no pé. E eu vou explicar porquê. Se a gente vier aqui inspecionando algumas luvas. A gente vai ver que nem todas são azuis, cara. A maioria, na verdade, vai ser bem perto do que era no CSGO. Olha isso aqui, tá toda dourada. Olha essa outra aqui. Até tem um pouquinho de azul ali, aqui. Mas, tipo assim, quem vai querer comprar um trem desse? Portanto, eu diria que, cara, é uma péssima ideia você comprar uma luva dessa. Sem saber se ela tá ou não tá azul no CS2. E, bom, pra terminar nossa análise. Porque eu só olhei o mercado da Steam. Vamos olhar o Buff, que é o mercado da China, tá? Eu abri o anúncio da luva em fio de teste. Porque é mais líquida. Tem mais unidades vendendo. No momento, tá 780 mais barata. Massa! A gente analisa o gráfico aqui, cara. A mais barata, um dia atrás, estava quase que metade, né, desse preço. 3 quartos desse preço. Portanto, a gente tá vendo aqui uma galera comprando essa luva. Meio que sem se importar tanto com o valor dela. Arriscando pegar algo que seja um pouquinho azul. E que, no futuro, vai valer um pouquinho mais do que marketing. E, bom, opinião pessoal. Eu continuo com a minha luva Super Conductor. Pra fazer o kit aí com minhas skins azuis, tá? Não troco de jeito nenhum essa luva. Não é porque é Hydra Globs. Agora tem ali alguns patterns que são 100% azuis. Que eu acho a luva bonita. Continuo achando horrível. Portanto, muito cuidado com essa armadilha aqui, tá? De você pensar, porra, vou comprar mais barata aqui. Pensando que o preço dessa luva vai continuar subindo. Você paga, por exemplo, 1.355 reais nessa luva aqui. Mas você descobre que daqui a uma semana, o preço da luva crash e volta ao que custava anteriormente. Cerca aí de 700, 800 reais. Você acaba tomando prejuízo e se ferrando. Então, pra não se ferrar, continue acompanhando os vídeos aqui do canal. Ativa as notificações. Isso aqui é quando foi descoberto o perno top 1. Eu acho que eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. E aparentemente algumas mudanças rolaram em adesivos no CS2. Então, vou preparar um vídeo legal. Mostrar algumas mudanças. E o antes e o depois pra vocês. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.